Mas olha só, se você não tivesse desistido, assim como muitos, que começaram a gravar, que começaram a... Vamos sair das redes sociais? Vamos falar de um trabalho? Algo que você começou a fazer lá atrás? Vamos falar de uma língua que você começou a estudar? De repente você começou a estudar inglês, começou a estudar espanhol, começou a estudar mandarim, não importa qual é a língua, e você parou, se você tivesse finalizado. Quais as portas que estariam abertas para você hoje? Porque você manteve a constância e se tornou um especialista naquilo. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe da LF Gestão. Olha quem está aqui novamente, gente. Matheus. E aí, gente, tudo bem? Hoje, junto com a Arielle. Oi, gente. Hoje o Matheus não me deixou no banco. Eu preciso que vocês façam as pazes, porque vira e mexe eu vejo um alfinetando o outro. Ele tem alguma coisa contra mim, que eu não consegui entender. Eu só sou verdadeiro, Cleiton. Olha aí, já começou já com uma alfinetada. E no fim, enquanto vocês brigam, no fim, quem foi parar lá no banquinho foi a dona Índia. Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Infelizmente, eu não vou participar. Como não vai participar? Não entendi. Eu não estou sentada ali junto com o Matheus, mas eu vou estar aqui. Então, se não aparecer pra você, não tem sentido. Ah, é verdade, né? Tem razão. Desculpa, gente. Sim, ela vai participar. Vou aparecer. Só não vai aparecer a imagem, porque ela está no banquinho. Mas olha só, hoje eu quero falar com vocês sobre cinco motivos que te levam à desistência. Cinco motivos pelo qual você pode já ter desistido de algo sem perceber. Antes de iniciar, deixa eu só explicar algo pra você que pode estar se perguntando Ué, cadê o Ezio Teixeirinha? Gente, por conflito de agendas, porque os meninos fazem parte do Instituto, o Instituto é uma empresa, a LF é outra empresa, então a gente não está conseguindo colocar uma data em que possa estar todo mundo disponível. Então, esse é o motivo pelo qual eles não estão participando dos episódios do MentorCast, porque, infelizmente, as agendas não estão batendo. As demandas do lado de lá também são grandes, assim como do lado de cá. Então, só pra explicar a ausência dos meninos. Mas, voltando aqui, olha só. Eu quero começar aqui já trazendo uma reflexão. Onde você estaria se você não tivesse desistido de algo no seu passado? Eu preciso que você reflita sobre isso. Por quê? Quantas vezes você começou algo e abriu mão? Você começou algo e desistiu? Você começou algo e não terminou? Se você tivesse dado sequência nisso, onde você estaria hoje? No mínimo, você seria especialista em algo. A desistência do passado te impediu de se tornar um especialista hoje. E, se você não se policiar, se você não se atentar, pode ser que você esteja querendo abrir mão de algo hoje que vai te tornar especialista amanhã. Então, faça essa reflexão. O que você está querendo abrir mão hoje que vai te tornar especialista amanhã? E, por isso, você não pode abrir mão. Reflita sobre isso. Então, a gente já começa com uma reflexão aqui. Começou dando lapada. E vou te explicar por quê. É muito comum, infelizmente, no dia a dia, pessoas abrindo mão de projetos, pessoas abrindo mão de relacionamentos, pessoas abrindo mão de coisas importantes na vida. O problema é o seguinte, a pessoa não chega e fala assim, ó, eu desisti. A pessoa fala assim, olha, eu tive uma ideia. Ah, agora eu quero fazer algo novo. Ah, eu não consigo mais fazer isso aqui. Ela vai contar uma história, ela vai inventar uma desculpa para simplesmente desistir daquilo, deixar de fazer aquilo. Então, se você está num nível mais elevado de autoconhecimento, onde você chega e fala, olha, realmente eu estou desistindo e isso é consciente, ok. O problema é se você está desistindo, contando uma historinha para você que, na realidade, não é este o principal motivo. Então, tem cinco motivos aqui que eu anotei que te levam à desistência sem você perceber. Primeiro motivo, cansaço mental. O cansaço mental te leva para a desistência, mas assim, ó, te leva com facilidade. Quando você está cansado mentalmente, inclusive tem um episódio que nós gravamos aqui, onde nós estávamos explicando sobre o cansaço, os tipos de cansaço. O cansaço mental, ele, ele, olha só que interessante, algo que você sonhou porque você está cansado mentalmente, você está simplesmente abrindo mão do seu sonho. O cansaço mental te leva à desistência numa velocidade muito grande. Por quê? Quando você está cansado mentalmente, você começa a querer ter paz, você quer ter tranquilidade, você não quer resolver problemas, você não quer ter conversas difíceis e isso te leva à desistência. Então, eu já conheci muita gente que abriu mão de um cargo porque estava cansado mentalmente. Pessoas que abriram mão de amizades, pessoas que abriram mão de relacionamentos, pessoas que abriram mão de empresas por causa do cansaço mental. Então, o cansaço mental é um dos motivos pelo qual as pessoas desistem ao longo da sua vida. Quais são esses sintomas, assim, para me identificar que eu estou cansada mentalmente? O cansaço mental? Irritabilidade. Quando você está cansado mentalmente, você é mais ou menos assim. Você já acorda irritado. Aí, tem pessoas que vão falar assim, não, mas de manhã eu sou mal-humorado, eu não sou de conversar muito, não é disso que eu estou falando. Na hora do almoço, você continua irritado. Dependendo de quem vem falar com você, você está irritado, você não quer falar com a pessoa. Sabe assim, só o fato da pessoa chegar perto, você já, meu, o que foi? Fala. Por quê? Porque você está cansado mentalmente. Então, olha só, cansaço mental, eu não quero pensar, eu não quero ter ideias, eu não quero resolver problemas difíceis. Entendeu? Você quer justamente paz. Eu só quero ficar... Outro sinal, isolamento social. Eu só quero ficar sozinho. Como que você fica sozinho dentro da sua casa com a sua família? Não tem como. Mas quando você está cansado mentalmente, você quer. Você quer sentar na sala e não quer que ninguém fale com você. Você quer ficar no quarto e não quer que ninguém te incomode. Ó, sintomas de cansaço mental. Dificuldade em se concentrar em algo. Dificuldade de manter o foco. Então, existem vários sinais que você está cansado mentalmente. E é justamente porque você está sobrecarregado, porque você está cansado, que você abre mão com muita facilidade. Porque é mais ou menos isso, ó. Se você está cansado mentalmente e alguém chega pra você e fala assim, olha, me dá essa caneca, você leva. Mas me deixa em paz. Ó, desisti de algo que eu levei anos pra conquistar. Porque o cansaço mental faz com que eu busque a tranquilidade, a paz. Então, se levar essa caneca, você vai me deixar em paz? Se eu te der, vou. Então, pode levar. Pronto. Desisti. Cleiton, o cansaço mental vem pela sobrecarga. Sim. Como que a gente faz pra que os nossos sonhos, eles não se tornem um fardo na nossa mente? Equilíbrio, que é o nosso grande desafio. Um dos grandes desafios que o ser humano tem é o equilíbrio. O que é isso? Repare. Começou algo, você só quer fazer aquilo. É um comportamento, infelizmente. Mas como que os sonhos, os objetivos que você tem na vida, eles não se tornam um peso? Você não fica sobrecarregado. Equilíbrio, celebrar. Então, olha só. Por que que se torna um peso? Porque você só faz aquilo. Então, você, ao longo dos anos, você vai crescendo, você vai avançando, mas se você não tem o hábito de comemorar, de celebrar as suas conquistas, isso vai se tornar um peso. Porque começa a perder o sentido. Então, o que isso quer dizer? É como se você trabalhasse o ano todo e quando chega no final do ano, você não comemora. Repare, se você trabalhou o ano todo e no final do ano você comemorou, na comemoração, você vai lembrar de situações onde você pensou em desistir, onde você não queria fazer aquilo, mas você fez e aí você chega e fala assim, mas valeu a pena, porque eu conquistei, porque eu venci, porque eu cheguei. Por que que se torna um peso para muitas pessoas? Porque elas não têm o hábito de comemorar. Elas não conseguem reconhecer as conquistas. Sabe por que, ao longo dos anos, a sua vida se tornou pesada? Sabe por que, muitas vezes, ao longo dos anos, você carrega um fardo pesado? Porque simplesmente você não comemora. Simplesmente porque você não celebra. Simplesmente porque você acha que é normal o que você está fazendo. É normal o que você alcançou. É normal o que você conquistou. Então, aprenda a celebrar. Porque quando você celebra algo, neste momento, você manda uma informação para o seu cérebro. e a informação é o seguinte, olha, estou no caminho, estou crescendo. Está valendo a pena todo o esforço que eu estou fazendo? Está valendo a pena tudo aquilo que eu estou abrindo mão? Quando você celebra e manda essa informação para o seu cérebro, muitas vezes, o fardo se torna mais leve. Porque você reconhece que você está crescendo, que você está avançando. Então, reflita sobre isso. Dá para dizer que também celebrar é agradecer, né, Cleiton? Sim, o celebrar tem uma ligação com a gratidão. Se eu celebro, é porque eu estou feliz e eu sou grato àquilo. A gratidão também vai aliviar esse peso. Então, é só você, faz uma pesquisa. Pessoas que não têm o hábito de celebrar, pode ver, está sobrecarregada. Trabalha, 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 só pensa em trabalho, vai chegar uma hora que a conta vai chegar. E quando a conta chega, é a hora que ela desiste. Abre mão. Cleiton, e em relação, por exemplo, a minha avó? Ela não tem esse hábito de comemorar, só que para ela é normal. Um exemplo, aniversário. Isso vem muito mais da raiz dela? Ou pode-se dizer também que é uma sobrecarga? Não, isso pode ser um padrão emocional apenas. Padrão que ela carrega. Então, assim, o padrão já é não comemorar. Muita gente não comemora aniversário. E a maioria não comemora aniversário porque tem um trauma, tem uma crença, tem algo que aconteceu, um complexo no dia, que trouxe, tem um gatilho emocional que impede essa pessoa de, no dia do seu aniversário, celebrar. Agora, olha que interessante. Uma pessoa que ela não celebra aniversário, como que ela vai celebrar as conquistas? Então, já fica um alerta para você. Se você não tem o hábito de celebrar o seu aniversário, se você não tem o hábito de comemorar o seu aniversário, isso quer dizer que você não comemora suas conquistas ao longo dos anos na sua vida. porque se você não é capaz de celebrar o dia do seu nascimento, o início de mais um ciclo na sua vida, um dia que todo mundo quer te dar parabéns, as pessoas querem festejar com você e você simplesmente se isola, não adianta você querer achar que, ah, eu reconheço as minhas conquistas. Então, aprenda a celebrar o seu aniversário, porque isso, com certeza, vai fazer com que você olhe para a sua vida de uma maneira diferente e você passe a celebrar as conquistas que você vem adquirindo ao longo dos anos. Você vai aceitar quem você já se tornou. Diante de tantas lutas, mas também de tantas conquistas que você adquiriu ao longo dos anos, se permita celebrar e comemorar tudo o que você conquistou até aqui. Ô, Cleiton, você falou sobre cansaço mental, que quando a gente está cansado mentalmente, a gente acaba pensando em desistir, querendo desistir de tudo. Quando eu tenho um cansaço mental, eu fico muito paciente. Como que eu consigo lidar? Eu fico extremamente paciente, assim, eu não... Por quê? Quando você está cansada mentalmente, a última coisa que você quer é ter um conflito com alguém. A última coisa que você quer é ter que explicar algo para aquela pessoa. Então, a paciência, ela vem disso. Olha, eu vou ser paciente, com essa pessoa porque eu não quero ter que explicar para ela mais de uma vez. Eu vou ser paciente com essa pessoa porque eu não quero que ela me questione. Eu vou ser paciente com essa pessoa porque ela não quer que ela... Você entendeu? Que ela faça nada. Simplesmente, olha, é isso que você quer? Tá bom, filha, pode ir. Então, é justamente... Eu vou te dar um exemplo porque eu também sou assim. Quando eu estou muito irritado, você vai perceber que eu fico mais tranquilo. eu tomo muito cuidado nas minhas palavras porque internamente eu estou irritado. Então, para não ferir outras pessoas, não machucar, então eu acabo ficando ainda mais educado. Eu acabo ficando mais calmo, mais ou menos, igual a Ingrid falou. Justamente por quê? Para que a pessoa não questione, para que não tenha nenhum conflito, para não ter nenhum desentendimento. Porque se tiver, como eu já estou irritado por causa do cansaço mental, não vai ser legal. Então, é uma maneira que você tem de se blindar para não machucar outra pessoa. Cleiton, como que a gente faz para se aliviar também mentalmente? Tipo, a gente tem, sei lá, um exemplo. A gente tem uma alta demanda de gravação. Como que a gente faz para conseguir não ficar sobrecarregado mentalmente? Mas você acabou de começar agora, você já está falando de alta demanda. Não entendi. Ele já... Foi só um exemplo. Ah, entendi. Foi só um exemplo. Entendi. Olha só. Dentro da sua agenda, você precisa ter um momento seu. O que é o seu momento? É o momento em que você descansa, é o momento em que você relaxa. Pode ser lendo um livro, pode ser assistindo um filme, pode ser... O momento seu, onde você vai estar ali sozinho, descansando, sem precisar falar nada, entendeu? Literalmente, descansando a sua mente. Você vai falar assim, ah, um momento com amigos? Não seria um momento com amigos, porque é o momento onde a sua mente, o seu cérebro, ele vai dar aquela relaxada, aquela descansada. Algo que você faça que é prazeroso e que não exige concentração ou que não exija de você uma energia pra você poder descansar. Aí vai se tornar mais leve. Se você não tiver os momentos que são seus, sim, a sobrecarga vai aparecer. Segundo ponto sobre, segundo motivo pelo qual as pessoas desistem, expectativa de reconhecimento. Olha que interessante. Então, eu comecei, exemplo, comecei aqui a gravar o mentorcast. Gerei uma expectativa de reconhecimento. Se as pessoas não começarem a me dar parabéns, se as pessoas não falarem assim, olha, isso aqui é legal, se as pessoas não isso, não aquilo, eu desisto. porque na realidade o intuito era o que? Ser reconhecido. Como eu não tive reconhecimento, eu abri mão. Então, a expectativa de algo que você está fazendo, de ser reconhecido por outras pessoas, quando ela não acontece, você desiste, você abre mão. Entra como necessidade de aceitação? Claro, entra dentro da categoria pela necessidade de aceitação que você carrega. Agora, reflita. vou te dar um exemplo simples. A Arielle chegou em casa e foi lá e fez um bolo. Vou fazer um bolo hoje para o meu pai e para a minha mãe. Fez o bolo. Fala, Matheus. Ele quer falar, eu sabia. Mais forte que o seu corpo falou, galera. Eu achei isso difícil, era só isso. Ele não perde a oportunidade. Vamos supor, a Arielle decidiu fazer um bolo para os pais. Aí fez um bolo, o pai e a mãe chegaram, cortaram o bolo, comeram. Ninguém falou nada. Ninguém chegou para ela e falou assim, nossa, ficou muito bom o seu bolo, filha. Nossa, está uma delícia. Nunca mais ela faz bolo. Isso aqui é de maneira inconsciente. A motivação do bolo era o reconhecimento. Mas ela nunca vai chegar e falar assim, olha, eu fiz esse bolo aqui para que vocês me reconheçam. Não, ela falou assim, não, eu cheguei mais cedo e eu quis agradar vocês. É mais ou menos isso. Na realidade, o interesse era o reconhecimento. Aí porque ele não veio, ela abre mão daquilo. Então, por isso que essa clareza é importante. O que você está fazendo? Qual é o motivo? Se você não tiver clareza, pode ser que você abra mão daquilo. Entendeu? Terceiro ponto, terceiro motivo pelo qual as pessoas desistem. Não estar no controle. Pessoas que são controladoras. Pessoas com perfil dominante. se ela não vai estar no controle, se aquilo não vai sair do jeito dela, ela abre mão. Ela não quer mais saber. É muito comum. O controlador, toda vez que ele tem que fazer algo que ele não vai ter o comando, o controle de tudo, ele perde o interesse. Então, olha só que interessante. Coisas que ele começou, mas que depois fugiram ao seu controle porque as pessoas não estão fazendo do jeito que ele gostaria, ele vai abrir mão. Ele vai desistir. pela necessidade de estar no controle. E essa necessidade de você estar no controle de tudo, como que eu consigo controlar pra que, sei lá, seria anotar, nossa, olha quantas coisas eu tinha como plano e eu desisti só por causa da minha necessidade. Você primeiro precisa aceitar que é controladora. Que é muito difícil alguém que aceite. Porque é igual você, você é controladora. Sim. Quando eu falei, você já não segurou, o corpo falou. Mas você admitir que é controladora pra você é difícil porque você vai falar mais ou menos assim, não, eu sou controladora, mas eu tenho equilíbrio. Não, eu sou controladora, mas eu não quero controlar tudo. Não, eu sou controladora só em algumas situações. É a historinha que você está contando pra você. Porque não existe esse negócio de, ah, eu sou controlador somente na minha casa. Eu sou controlador, não, quem é controlador, onde ele chega, ele quer controlar. um controlador com perfil dominante, ele controla ainda muito mais. Entendeu? Então assim, é admitir que, olha, eu sou controlador, então eu preciso me policiar. Porque eu tenho a tendência a desistir. Eu tenho a tendência que as coisas precisam sair do meu jeito. Eu tenho a tendência a ter conflito com quem não faz o que eu quero. Quando você começa a admitir isso, fica mais fácil pra você trabalhar. então quando você fala assim, olha, eu não quero mais fazer, aí você vai lembrar, peraí, eu não quero fazer porque eu sou controlador, ah, é verdade, é porque as coisas não estão saindo do meu jeito. É muito comum pessoas falarem assim, não, se não vai fazer do meu jeito, então eu nem quero. Se não vai sair da maneira que eu tô falando, então eu não quero fazer. Então, por quê? Porque ela tem um perfil controlador e por isso que ela abre mão, ela desiste daquilo que ela não tem o controle. E isso acaba envolvendo também o perfeccionismo ou não? É controle mesmo. Sim, a maioria dos controladores são perfeccionistas. Aí é onde o desafio dele aumenta, porque o perfeccionista você não consegue agradar. Por isso que ele cobra tanto e ele exige tanto. No seu caso, repare, você provavelmente se cobra muito, tem uma régua muito alta com tudo aquilo que você faz. E com o passar do tempo, você vai começar a cobrar muito das pessoas. Talvez por isso que o Matheus está sempre te alfinetando. Porque provavelmente você cobra muito ele. Está sempre cobrando e querendo que saiam do seu jeito. Por causa do perfeccionismo. Ah, Matheus, entendi. Vamos lá. Quarto motivo pelo qual as pessoas desistem. Não sabe lidar com as críticas. Quando você não sabe lidar com as críticas, existe uma grande chance de você desistir. Por quê? Primeira crítica que você recebe, você fala não quero mais isso para mim. Aí você conta uma história. Não sou obrigado a passar por isso? Começou a fazer algo relevante. Alguém se levantou contra você, te criticou, você desiste. Eu não sou obrigado a ficar as pessoas falando de mim. Então, olha só, falta de controle emocional, dificuldade em lidar com as críticas, desistência. Então, se você não souber como lidar com as críticas, existe uma grande chance de você desistir daquilo que você está fazendo. Eu vou dar um exemplo. Vocês começaram aqui a gravação. Se vocês tiverem dificuldade com as críticas, porque, normal, a partir do momento que você vem para a gravação, você vem para a exposição, você está sujeito a isso. Você, pode ser que em algum momento você chega e fala assim, Cleiton, eu não quero mais participar. Porque, de repente, você leu lá um comentário de alguém te criticando. E qual é o ponto? Tem dez pessoas te elogiando, porque um te criticou, você abre mão daquilo, sem perceber que você tinha abençoado dez, pela falta de gestão emocional. Então, por isso que, olha só, é importante ter clareza. Talvez você nem tenha noção do impacto que você vai causar com aquilo que você está fazendo. Mas é importante você ter clareza do porquê você está fazendo aquilo. Quando as críticas chegarem, você vai lidar melhor com isso. Cleiton, sobre as críticas, como que eu faço para diferenciar uma crítica que a pessoa está, uma crítica construtiva de uma pessoa que está só querendo pegar o meu pé e falar algum defeito meu? Isso aí depende muito da sua gestão emocional. Então, exemplo, de acordo com a sua maturidade emocional, você separa. Chega num nível de maturidade emocional que mesmo que a pessoa queira pegar no seu pé, ela não vai te atingir, ela não vai te desestabilizar. Entendeu? Então, exemplo, é muito difícil lidar com críticas, mas elas fazem parte da nossa vida. Então, quando, só que assim, tem coisas que não estão na minha mão. Exemplo, eu consigo não ser criticado? Não, não está na minha mão. Não posso querer controlar isso. Mas eu posso controlar o que eu sinto. Então, dependendo do que, eu vou falar no meu caso, quando eu recebo uma crítica, eu olho muito a linha de raciocínio que a pessoa está seguindo. Como que eu sei se ela é construtiva? O jeito que a pessoa fala, o tom de voz, as palavras que ela usa, o cuidado que ela tem no que ela está te falando. É uma crítica construtiva, ela não quer te atingir, ela não quer te deixar mal. Uma crítica destrutiva, a pessoa fala de qualquer jeito. Já fala num tom mais elevado, usa palavras que não são apropriadas, entendeu? Então, a maneira como a pessoa fala, você consegue ter uma sensibilidade para saber se realmente ela quer te ajudar ou se ela quer te deixar mal. Mesmo as críticas que são destrutivas, cabe uma reflexão, porque muitas vezes não foi o que a pessoa falou, foi como ela falou. Se ela tivesse falado de um outro jeito, teria feito sentido. Então, olha só, ela falou de uma maneira errada, eu vou desconsiderar, mas eu não vou deixar de refletir em cima dos pontos que ela sinalizou, porque de repente pode ser que ela tenha razão naquilo. Ela só não soube como falar comigo, mas ela tem razão no que ela criticou. E eu tenho até uma experiência que assim, eu passei pela fase de que, acho que pai, mãe de adolescente vai entender. Eu tive canal no YouTube, né? Então, você tinha um canal no YouTube? Olha aí, ó. Fala o canal, Ari. Fala o canal. Deus, mas nunca na minha vida. Arielle Cash. Ah, então você tinha o Arielle Cash. Gente, ela ensinava maquiagem, muito bom. Fala o nome, Ari. Descobriram esse canal? O Lucas acabou comigo, mas enfim. E aí, eu tinha feito um vídeo e era assim, nossa, bateu sem visualizações, a maior realização da minha vida. Só que teve um vídeo que viralizou. E aí… O canal ainda existe? Sim. Não sei. Pesquisem. Agora eu vou apagar tudo. E aí, começaram a comentar que eu mexia muito no cabelo. Pra quê? Primeiro que… Tia, eu te amo. Desculpa te expor. Minha tia começou a acabar com todo mundo nos comentários. Você não fala assim da minha sobrinha? Que não sei o quê. Mas ali foi um gatilho tão forte que eu… Parei de gravar. Isso. Olha só. Hoje eu vejo que é livramento, mas… Você veio pra exposição, mas não tinha um preparo emocional. Quando as críticas chegam, o que você fez? Desistiu. Agora, vamos imaginar o seguinte. Se você não tivesse desistido e continuasse fazendo os vídeos, onde você estaria hoje? Olha só que interessante. Você teria um canal que teria muito mais seguidores. Isso não ia te impedir de participar aqui do MentorCast. e aí teria muita gente que já te acompanhava lá. Talvez você estaria aqui como convidada. Meu Deus do céu. Hoje em dia, a rede social, você nunca sabe o que vai acontecer. Um vídeo que viraliza, pode ver, coloca a pessoa lá em cima. Claro que é importante você ter um conteúdo. Se você não tiver conteúdo, sim, você vem pra uma fama, vamos falar assim, e depois você não vai conseguir se sustentar. Mas a rede social, ela faz isso. ela pega uma pessoa e levanta essa pessoa e de uma hora pra outra essa pessoa fica conhecida. Tem vários casos aí. Mas olha só, se você não tivesse desistido, assim como muitos que começaram a gravar, que começaram a... Vamos sair das redes sociais? Vamos falar de um trabalho? Algo que você começou a fazer lá atrás? Vamos falar de uma língua que você começou a estudar? De repente você começou a estudar inglês, começou a estudar espanhol, começou a estudar mandarim, não importa qual é a língua, e você parou. Se você tivesse finalizado. Quais as portas que estariam abertas para você hoje porque você manteve a constância e se tornou um especialista naquilo? Cabe aqui essa reflexão. Novamente, tá? Quinto ponto. Falta de constância. Um dos motivos pelo qual as pessoas desistem é porque elas não conseguem ser constantes. A falta de constância ela te leva à desistência. E repare, você começa a contar uma historinha para você, para você deixar de fazer aquilo. Gente, olha, eu posso te garantir dentro da minha experiência de coisas que eu vivi e que eu vi, a constância é uma das coisas que te ajudam a crescer e mudar de nível. A constância é uma das coisas que te ajudam a ter sucesso na vida. Quando eu falo ter sucesso, eu falo sucesso para você. Porque sucesso é individual. O que é sucesso para mim pode não ser para você. É desse sucesso que eu estou falando. Então, se você quer ser uma pessoa bem sucedida, é importante que você mantenha a constância. Isso vai te ajudar. Cleiton, não é fácil ter constância. Como que a gente faz para, de alguma forma, tipo, deixar isso mais claro? Por que que eu não tenho constância? Por que você acha que as pessoas não são constantes? Ah, por... Não sei. Porque muitas vezes ela não tem clareza. Exemplo, por que que você abriu o seu canal? Porque eu queria muito ensinar algo que era maquiagem. Então, mas era maquiagem? Olha só, se você queria muito e tinha essa clareza, por que você desistiu? Por causa de pessoas. Por causa das críticas. Mas, talvez, ela não tinha clareza pelo qual ela estava fazendo aquilo. Será que o motivo realmente era porque você queria ensinar algo? Parando para pensar agora, eu acho que não. Às vezes, pode ser que não. Às vezes, o motivo era o seguinte, eu queria ser mais conhecida. Dificilmente você vai encontrar alguém que fala assim, olha, eu estou fazendo isso porque eu quero ser famosa. Estou fazendo isso porque eu quero ser mais relevante. Estou fazendo isso porque eu quero ser mais conhecida. Não, vai contar uma história antes. E você viu o que eu perguntei? Qual foi o motivo do canal? Porque eu queria ensinar algo, no caso a maquiagem. Se realmente fosse isso, mesmo ela não sabendo lidar com as críticas, ela não ia parar. porque ela tinha clareza. Não, mas eu sei que aqui eu estou ajudando pessoas. Cleito, com maquiagem, claro. Imagina o seguinte, uma mulher, quando ela se maquia e ela olha no espelho, o quanto isso faz bem para ela? O quanto isso ajuda na autoestima? Então, sim, pode ter um propósito nisso aí, sim. Só que a verdadeira motivação não era a maquiagem. a verdadeira motivação era ficar mais conhecida. E era com que Deus age, né? Você queria no canal, não deu certo, desistiu por causa das críticas, no fim veio parar no MentorCast. Exatamente. Sujeito a mais críticas, né? Sim, só que ajudando muita gente também. Porque através das perguntas que vocês realizam, vocês ajudam as pessoas. Então, com base no exemplo da Ariely, fica aqui para você refletir. O que eu abri mão no passado? O que eu desisti no passado? Se eu não tivesse desistido? Se eu tivesse mantido a constância, onde eu estaria hoje? Que foi a primeira pergunta que eu fiz no início. Isso aqui, com certeza, vai te ajudar. Exemplo, tem muita gente que fala assim, ah, eu vou participar do seu treinamento. Tem gente que está falando isso para mim há anos e até hoje nunca participou. Assim como tem pessoas que falaram e realmente estiveram lá. Então, qual é a história que você está contando para... Gente, isso aqui é muito sério. Vou até me arrumar aqui. Qual é a história que você está contando para você para não realizar algumas coisas ou pior, desistir daquilo que você nem começou? É muito comum no dia a dia pessoas desistirem de projetos, pessoas desistirem de ideias, pessoas desistirem de coisas que elas nem começaram. Então, quando você entende isso, sabe o que acontece? Vem um inconformismo e olha só, você continua. Você não desiste, você não para. Porque no final você vai aprender algo. Olha só, se tudo der errado, você tirou um grande aprendizado. Então, meu conselho para você é pare de desistir das coisas que você nem começou. porque se você começar e não sai como você está imaginando, com certeza você tirou um grande aprendizado. Reflita sobre isso. Parando para pensar também, eu me inspiro muito nos meus pais e por diversas vezes eles já pensaram em desistir do trabalho, enfim, da loja e eu parando aqui para pensar também, acaba como que a pessoa ela consegue de forma emocional mesmo ter esse controle de ok, eu não vou desistir. Aconteceram várias coisas que foram propícias para isso acontecer. Mas o que ela pode fazer para dar um bloqueio nesse pensamento? Primeiro identificar o que eu estou deixando de fazer. Por exemplo, quando a gente fala de uma empresa, de um negócio, igual você falou da loja, por que você pensa em desistir? Porque as vendas não vão como você gostaria. Então a primeira reflexão aqui é o seguinte, estou no lugar certo? Eu abri minha empresa no lugar certo? Segundo ponto, eu estou colocando em prática tudo aquilo que é possível e que é necessário para uma empresa se manter? Então existem coisas que são básicas quando a gente fala de um projeto, de uma empresa, de uma loja e que não estão sendo feitas. Talvez esse seja o motivo pelo qual os resultados não estão aparecendo. Quando você entende isso, fica mais fácil. Então exemplo, qual foi a última vez que você inovou? Qual foi a última vez que você inventou algo diferente no sentido de inovação daquilo? Quando um cliente entra na sua loja, como ele é recebido? Como é a atmosfera desse lugar? Porque olha só, se eu já não estou bem e estou pensando em desistir, você acha mesmo que eu vou conseguir convencer o meu cliente de comprar? Se nem eu estou acreditando mais na loja? Então o seu comportamento começa a mudar sem você perceber. E aí cada vez mais sim o buraco vai ficando maior. Porque eu deixei de fazer aquilo. Repare, quando você começa um projeto novo que você acredita, você está focado. Está todo mundo falando para você vai dar errado e você, não, vai dar certo, eu acredito nisso. Por quê? Porque você está entusiasmado, porque você acredita. O problema é quando a sua visão começa a mudar e você começa a enxergar coisas negativas. E porque você está enxergando coisas negativas, o seu comportamento muda, a sua produtividade cai, o relacionamento com as pessoas já não é mais o mesmo e sim, no final das contas você vai desistir. Mas não porque ia dar errado, porque você já desistiu antes de ter fechado. Você já não acreditava mais naquilo. Uma vez que eu não acredito, eu não tenho como convencer ninguém de que aquilo é bom. Muito bom. Então, esse é um ponto para refletir. Então dá para falar que de tudo que a gente falou aqui, o principal motivo pelo qual as pessoas desistem é porque elas param de acreditar. quando você para de acreditar, você já desistiu. Só que às vezes leva um tempo. Eu parei de acreditar no meu projeto e ele só encerrou depois de dois anos. A empresa só falou depois de dois anos. Não. Quando você para de acreditar, com certeza você já desistiu. Mas o principal motivo pelo qual as pessoas desistem é o que os pontos que eu trouxe aqui. Pode ser a falta de constância, pode ser a questão emocional, a insegurança, pode ser porque ela foi criticada, pode ser porque ela não teve os elogios que ela esperava. Então não tem uma coisa principal. Existem vários pontos que vão se encaixar para cada pessoa. Entendeu? Agora, olha só. O quanto realmente, se eu puder dar uma dica para você não desistir, é tenha clareza. A clareza te ajuda a passar por alguns obstáculos que você vai enfrentar ao longo do caminho. A clareza de onde eu quero chegar, quem eu quero me tornar, vai te ajudar nesse sentido. Ok? Gente, pegue esse link, compartilhe nos grupos de WhatsApp, coloca lá. Deixa eu dar uma dica para você. Esse é um episódio para você assistir em família. Colocar seus filhos para assistir. E até para depois você direcionar. Fala, filho, olha, isso aqui é importante. Você já quebrar esse padrão de desistência na vida do seu filho, na vida das pessoas que você ama. Então assista esse episódio em família, coloque lá num grupo de família, coloque num grupo dos amigos, vai lá no seu Instagram, coloca lá no seu Store. marca lá Cleiton Sepinheiro. O importante é que você compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio. que mais pessoas têmefятся aí. Legenda Adriana Zanotto